Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Giovanni. Lembro que este material, este vídeo, é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário e Lígia de Carvalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Espero que seja de muita valia para você. Lembro que aqui eu não faço a correção puramente, dou uma explicação com o objetivo de acrescentar no conhecimento. Mas nesse tempo que nós vivemos, não dá tempo de aprofundar muito nas aulas em muito momento. Então, a atividade é um bom meio de nós aprofundarmos. Esta aula é voltada para os alunos do oitavo ano. Estamos no PET 2, semana 3. Esta atividade diz relativo ao reino animal, a matéria que foi vista no sétimo ano. Vocês estão na vantagem, vocês estão fazendo uma revisão. É bom, não é prejuízo, não. Então, vamos lá, o tema reino animalia. Vamos para esta correção. Estou aí com a minha tradicional canetinha vermelha. E vamos para a correção. Classifique os animais A, B e C de acordo com o filo ao qual pertencem. Vamos lá, o primeiro, marinho com seus tentáculos, né? Isso é uma anêmona, tá? Eu falo porque eu conheço, eu estou vendo, é uma anêmona. Não tem escrito, né? Eles podiam ter colocado. Mas eles são tão inteligentes que eles já tinham dado a resposta. Olha aqui, ó. Quinidários. Eu não vou nem render assunto, né? Pelo amor de Deus, a pessoa tem que ser mais sensata, né? Na hora de separar a figura. O outro, lá, também marinho, você vê que está embaixo da água. Aberto, estático totalmente, aparentemente, né? Cheio de furinho, de poros. Então, também já estava com a resposta. Porífero, esponja, tá? Espongiários, também conhecido. Todo furadinho. Esse é o Bob Esponja. Pessoal, não tem nada a ver com o Bob Esponja, mas esse é o Bob Esponja, tá bom? Esse é o Bob Esponja. E aqui, dividido, segmentado, bonitinho, sangue, suga. Esse que, pelo menos, não tem o grupo que ele pertence, né? Mas está com o corpo dividido em anéis, segmentado, né? Então, é anelírio. Beleza? Parente da minhoca. Inclusive, ele lembra um pouco a minhoca. Só que ele é um pouco mais gurdinho. E a minhoca, não. A minhoca não suga sangue dos outros, tá bom? Antes que alguém questione isso aí. São estilos de vida diferentes, né? São hábitos. Hábitos diferentes, tá? São nichos totalmente diferentes. Vamos lá. Letra B. Como esses animais obtêm alimento, que tipo de digestão eles realizam? Então, eu coloquei os três aí. Os quinidários. Obtêm por captura, tá? Eles têm uma célula especial, chamada quinidócito, que produz uma substância que imobiliza a presa. Não é? Que imobiliza a presa. Pode causar queimaduras na pele da gente, lá, lá, lá. Irritação. Aí, a digestão deles, né? Ó, como obter alimento? Por captura. A digestão. Digestão intracelular e extracelular. Então, os quinidários, eles digerem o alimento tanto fora quanto dentro da célula, tá? Eles produzem substâncias que já vão quebrando já fora da célula. Os poríferos. Como é que eles obtêm alimento? Filtração da água. Vou voltar lá. Os poríferos. A água entra aqui, ó. Ou entra aqui. Na verdade, entra aqui e sai aqui, ó. Tá? Entra aqui e sai aqui. E aí, quando ela sai, tem uma célulazinha ciliada. Todo mundo entende o que é uma célula ciliada. Uma célula com cílio, com um pelozinho assim, ó. Que captura o alimento, tá? Então, por filtração. A gente chama por filtração da água. Vai se alimentar só de pequenos fragmentos ou pequenos seres cílios, tá? A digestão é intracelular. Por pinacostos. Aquela, aquela célulazinha lá com o cílio. Tá? Pegou. Aí, faz a digestão. E célula a célula vai passando os nutrientes. Beleza? Já os anelitos. Varia a obtenção. Vamos falar dos irundinhos, que são sanguessugas. É por captura, né? Ele vai ter que pegar a presa. Ele vai se prender nele. E ele... A gente considera um parasita, né? Mas ele tem que correr... Ele tem meio... Entre aspas, né? Correr atrás da sua presa. Geralmente, ele vai estar em regiões com água, né? Brejos, essas coisas. E prende ao corpo da vítima, né? Do seu hospedeiro. E vai sugar aquele sangue. Mas tem um detalhe importante dos anelitos. Eles têm aparelho digestório completo. Eles têm boca, né? E ânus. Agora, lá dentro pode variar. Pode ter estômago, intestino. Varia. Para cada grupo. Mas eles apresentam entrada e saída. Boca e ânus. Isso caracteriza um aparelho digestório completo. Tá? O alimento tem um sentido. Tá? Vai falar assim. Professor, mas todo bicho tem? Não. Olha lá. Os quimidados não tinham. Os poríferos não têm. Alguns outros também não têm. Tá? Costuma sair... As excretas saírem pelo mesmo lugar por onde entra o alimento. Sim. Parece pesado. Mas é a verdade. Se você ver a cara que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Quem conhece minha cara sabe a cara que eu fiz. Então, vamos lá. Número 2. Os biólogos responsáveis por um grande aquário perceberam que o tubarão apresentava alguns ferimentos. Então, o tubarão está no aquário. Tá bom? Os biólogos responsáveis. Semelhantes a queimadoras na região ventral. Ventral é onde, gente? Na barriga. Notaram, então, a presença de poríferos, planárias, algas e vários pólipos de quinidários no fundo do tanque, onde o tubarão vivia. Com base nessas informações, qual é a possível causa dos ferimentos no tubarão? Vamos lá. Planária. Bichinho totalmente inofensivo. Faz nada com ninguém. Alga. Pode acontecer de produzir alguma toxina, alguma coisa assim, mas não vai causar queimadura. Geralmente, ela vai causar intoxicação interna, né? Porífero. Pode que o sócio do tubarão estiver raspando lá no fundo, porque o porífero tem espículas, né? E tem espinhos no corpo. Pode ser? Mas o mais provável, porque parece queimadura. Qual bicho que causa queimadura que a gente conhece lá no mar? A água viva, né? Você conhece, já ouviu falar disso. Então, nós vamos ficar com a resposta possível, os pólipos de quinidários, tá? Pólipo é aquela formação lá do fundo, assim, aqui, do quinidário. É uma das fases do quinidário. E esse pólipo pode desenvolver e formar medusas. Existem medusas fixas, igual a anêmona, e existem medusas que nadam, como as águas vivas, que se soltam e vão nadar, beleza? Então, eles, né, os quinidários possuem células especiais, deixa eu apagar esse aqui, porque ficou na frente, né? Meu negocinho aqui, que possuem células especiais que produzem uma toxina que causa queimaduras, paralisa e pode queimar a pele dos animais. O nome dessas células é quinidóscita, a gente viu na questão anterior. Esse aqui, o caráter de quinidário, é o que os defende predadores, né? Então, defende predadores e, ao mesmo tempo, serve para paralisar suas presas. Mas, podem haver medusas nesse aquário. Então, é o que eu falei, os pólipos levam a formação de medusa, que provavelmente pode ser água viva, ninguém achou. Ou então, pode estar até preso lá, também, no fundo do mar, pode ser uma anêmona, tá bom? Não importa qual seja. E aí, o tubarão está encostando e está queimando. Se ferrou, coitado. Vamos lá, questão 3. Um estudante descreveu um animal com as seguintes palavras. Esse animal possui o corpo mole e alongado. Move-se, rastejando lentamente. Notei dois prolongamentos na parte anterior. De acordo com essa descrição, a qual grupo de invertebrados pode pertencer o animal descrito? Justifico. Então, vamos lá. A resposta, pessoal, isso é sacana. Há pelo menos três grandes candidatos para serem este ser. Dentro das características dadas, vamos lá. Ele possui corpo mole, alongado e move-se, rastejando lentamente. Professor, quais podem ser? Eu estou pensando em vários, mas eu pensei nos três grandes candidatos aqui. Então, nós vamos eliminá-los pela falta de características não citadas. Como assim? Você vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Nós temos esses três candidatos aí. O primeiro são as poliquetas dos anelídeos. Você pode ter os grandes prolongamentos. Aí você vai falar assim, professor, ele não falou de outras partes no corpo. Então, já é uma falta. E outra coisa, se é anelídeo, o corpo é segmentado em anéis. Ele também não falou. Beleza? Então, está eliminado esse aqui. O outro. Nematódios. Hoje, na explicação, ele falou lá. São os vermes lá, que podem ter vida livre, tá? Não existe só nematódio dentro de outro ser, não. Como parasita, não. Existe nematódio de vida livre também. Aí, eles podem ter alguns prolongamentos nas pontas, nas partes anteriores, que vai se prender, lá, lá, lá. Mas, esse aqui é um detalhe, né? Geralmente, ele vai ser muito pequeno, a maioria. Então, é muito difícil ser visto a olho nu, até para poder descrever essas características todas que ele deu aí. Então, também descarto ele. E o outro é aqui, a lesma aqui, molusco. Corpo mole. Inclusive, a característica do molusco é corpo mole. A lesma, ela não tem concha, então, ela vai apresentar o corpo mole mesmo. E os dois prolongamentos na parte anterior. Eu fiquei com molusco. Corpo mole, os prolongamentos. Mas, sem segmentação e facilmente visível. Porque ele não citou que ele utilizou equipamentos para ouvir. Então, nós vamos ficar com molusco. Beleza? Molusco, a lesma. Tá bom? Os moluscos são conhecidos por seu corpo mole e pela presença de conchas. Olha aqui, apesar que a lesma lá, eu acabei de falar que ela não tem. O náutilo, por exemplo, é um molusco marinho com concha externa. Sobre as conchas, responda. Que parte do corpo do molusco produz a concha? O manto. Que está na massa visceral. É uma estrutura da massa visceral. Uma estrutura da massa visceral. Que a gente viu lá hoje. Massa visceral. Beleza? Então, letra B. De que materiais é feita a concha? Carbonato de cálcio. Calcário. Carbonato de cálcio. C-A-C-O-3. É o calcário. Tá bom? Elemento comum ao calcário. Quando a gente estudou rocha calcária lá atrás, a gente viu que ela era formada dessas partes. De conchas, de ossos. Isso também é comum aos ossos, aos dentes e algumas outras estruturas. Tá bom? Por isso que a gente precisa de cálcio. Tá bom? Carbonato de cálcio. E aí, letra C. Qual a função da concha? Defesa. Embora... Esse é um detalhe que eu quero abrir com vocês. Nada na natureza tem função real. Como assim, professor? Apenas existe. Garante determinada característica. Ela não tem função. Ela garante defesa para esse ser vivo. Então, a gente não diz exatamente uma função. Ela apenas está lá. E todos os moluscos possuem concha? Justifique. A gente já viu que não. As lesmas estilomatofora não possuem conchas. Tá bom? Esse aqui é o grupo, tá? Delas. Lembrando que as lesmas fazem parte dos gastrópodes. Gastro. Barriga. Barriga. Gastro. Barriga. Pó de pé. Então, é aquele que tem o pé na barriga. Ele anda apoiado na barriga. Beleza? Barriga, pé. Os cefalópodes, que são os moluscos, têm um pé na cabeça. Tá bom? Vamos lá? Acabou. Beleza. Rapidinho hoje. Então, nós ficamos por aqui. Espero que fique tudo bem. Se você ainda não fez a atividade, envia, hein? Corre lá. Tamo junto. E até a vista. Com Deus.